Eu decidi utilizar o SteelFrame porque eu já tinha construído outras vezes e o processo de construção convencional é um pouco demorado e muitas vezes estressante. E aí eu procurei um sistema de construção mais moderno, mais rápido também, que tivesse um resultado melhor. Aí depois de pesquisar muito na internet e ver o que estava sendo utilizado em outros países, como nos Estados Unidos, Europa e tudo mais, eu encontrei a tecnologia do SteelFrame. Procurei aqui em Cascavel e encontrei algumas empresas que já faziam a construção usando esse método. E aí através do João da Steelinove, a gente acabou conhecendo um pouco mais algumas casas que eles já tinham construído. A gente foi visitar para ver como é que ficava, como é que funcionava e tal. Gostamos da ideia e decidimos apostar no SteelFrame. E aí a construção deu certo e já estamos aqui morando há dois anos. A questão do SteelFrame tem alguns benefícios. Durante o processo de construção, você consegue ganhar um tempo. Então a gente construiu uma casa de cerca de 280 metros em oito meses, mas é importante que tenha bom planejamento, um bom projeto, tenha sido muito bem pensado antes de começar a execução. E aí depois as coisas fluem muito bem. Depois que você está morando, é uma casa muito confortável, muito prática, agradável. No começo, as pessoas que não conhecem ficam meio desconfiadas, mas depois você percebe que é uma casa muito agradável de você morar. Principalmente a questão do isolamento acústico e a questão do isolamento térmico também. Para ajudar, a gente acabou também colocando janelas de PVC e outras coisas que contribuem para esse isolamento acústico ser ainda melhor. Essa obra também conta com um telhado Shingo de aproximadamente 350 metros quadrados, onde tem suporte para estrutura fotovoltaica e aquecimento solar. Hoje o telhado Shingo é o sistema de cobertura mais eficiente que existe no mercado. Ele é composto por uma superfície USB ou SmartPly, usando uma subcobertura para fazer a primeira redação da estrutura. Posteriormente é aplicada a telha pregada sobre essa composição. Ele é um sistema extremamente distante, onde tem uma resistência mecânica muito boa e de baixíssima manutenção. Foram oito meses de obra. Houve uns dois meses de planejamento na parte de projetos e tudo mais, mas quando começou a execução mesmo, foram oito meses. Inclusive, com todo o acabamento, toda a parte de móveis, em oito meses a gente já fez a mudança. A Espaço Smart é fantástica. É uma empresa que eu admiro bastante. Trabalha com o que tem de melhor no mercado, os materiais, traz muita coisa de fora. Ou seja, aquilo que o pessoal está usando muitas vezes lá nos Estados Unidos, a gente tem acesso aqui no Brasil através do Espaço Smart. Então, é uma empresa muito confiável, uma empresa de um grupo muito sólido, da região de Ponta Grossa. Eu já conhecia o grupo há muito tempo e fiquei feliz em trabalhar com o Espaço Smart. Então, é um baita de um parceiro aí nas construções e isso foi. É muito bom visitar nossos clientes e perceber que o grau de satisfação deles é muito grande com o nosso atendimento e também com nossos produtos. Música 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 Música